famílias, famílias, ordem tem que tem, ordem tem que tem, mas famílias como é que é possível, como é que é possível, alguém te leva, se vira, se vira, se vira, não curte bom coisas, não curte moda, não curte festas, não troca, mas como é que é possível, alguém te aceita, fazer coisas na vida, não tem nada e faz, se mora da minha vida, oh minha tarabate, sinta viver essa minha vida, oh minha tarabate, sinta torquia da minha vida, oh minha tarabate, sinta vestir, marca minha vida, não cura, e esse que é o problema, na papel que é na grita, ainda fala tipo, esse vira, mas vocês sabem, vocês sabem, eu também, boa opinião na minha vida, sim, boa opinião na minha vida, a senhora vai semanca elektro pro meu pior, que ele é o merda do paraguai, o vilão do paraguai é quemSt Purное que a conta no sb, naquela que não semane, mas Hulk pestra, não tem do tenho。 Ue, Calafiré,재 esta assim, Calafira, ue não te vou dar pra conseguirar, necessariamente farlo, o personagens te falar assim, só conse acreditar por mim a inveja, mas a tua inveja é isso, E, cara direita, oi? É vida podre, podre, gudando, não vai, gudando, não vai, gudando, 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 gudando. É uma coisa, oi? Oi? É um das vragas, gudando, não vai, não vai, não vai, você vai, suma o meu irmão, gudando, 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 gudando. Amor, mochila, ladeira. Oi? Como a minha vida, minha vida. Fica com a minha vida, amor, voce, bela. Agora, que eu vim, que eu entope nada, voce, bela. Bata, gastar seu dinheiro, que é para o futuro. Como a minha vida. Minha vida com Deus Minha vida Minha vida com Deus Sim